Olá pessoal do Advice Play, eu sou a Kathleen Munizanoro e essa é a coluna com o Sem Juízo. Na coluna de hoje vamos falar sobre o posicionamento, o novo posicionamento das Cortes Superiores quanto à invasão do domicílio pelo policial sem autorização judicial em caso de flagrante delito. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, prevê que a casa é o asilo inviolável do indivíduo e que nela poderá ser penetrado somente com autorização do morador. Só que o mesmo artigo, ele excetua essa inviolabilidade em caso de flagrante delito, em caso de desastre ou para socorro de uma vítima ou então com a autorização judicial. Desde 2010, o STF, com o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral 603-616, ele deu à autoridade policial a permissão de que se ele tivesse fundadas razões e justa causa para invadir o domicílio na suspeita de que ali havia o cometimento de crimes, um flagrante delito, ele poderia invadir essa residência sem autorização judicial. O que começou a acontecer na prática? Alguns policiais começaram a se escudar dessa decisão do STF e passou a ter atitudes arbitrárias com esse respaldo de que seria justificada essa atitude impetuosa com a apreensão talvez de drogas ou armas que pudesse ter no recinto. Então, o que antes o STF havia decidido em prol da sociedade, estava sendo utilizado contra a sociedade. Antes desse entendimento do STJ e do STF, o policial poderia, somente com a suspeita ou com a intuição de que ali naquela residência havia o cometimento de um crime, poderia invadir o domicílio, infringir esse direito fundamental e aí estaria legitimada a sua ação se ele encontrasse alguma substância, algum fruto de um crime. Porém, se questiona, e se esse policial não tivesse encontrado nada nessa residência, não tivesse encontrado nenhum fruto de crime nessa residência? Ah, então ele poderia ser responsabilizado. Então, com essa decisão do STJ, do Recurso Especial 1574-681, ele decidiu que o policial só poderia invadir o domicílio quando houvesse fundadas razões e justa causa. A princípio, não é uma decisão diferente da decisão do STF desde 2010, porém o que se alterou foi o entendimento do que seria esta justa causa. Na análise do caso concreto que ensejou esse recurso especial, o indivíduo estava em via pública e avistou a viatura policial e debandou para sua casa. Os policiais consideraram essa atitude suspeita e invadiram a residência. E, de fato, na residência encontraram algumas substâncias entorpecentes. No entendimento anterior, o simples fato de ter encontrado essa substância entorpecente teria legitimado a violação do domicílio, a violação desse direito fundamental. Agora, pelo novo entendimento do STJ nessa brilhante decisão, ele entendeu que os policiais não tinham justa causa. Porque a debandada do indivíduo para a sua casa não ensejaria causas ou indícios suficientes para mitigar esse direito fundamental. Ora, o indivíduo podia estar fugindo, o que foi a palavra utilizada pelos policiais, que ele estaria em fuga, por inúmeras razões. E, dentre essas razões, poderiam ser razões lícitas. Como é de conhecimento de todos, principalmente em bairros mais pobres, há um temor contundente dos moradores perante os policiais. Então, essa fuga, essa suposta fuga deste indivíduo, poderia simplesmente ser em razão desse temor da autoridade policial ou simplesmente ele estaria violando uma medida protetiva ou algo que ensejaria somente uma detenção ou uma repreensão e não ensejaria uma prisão ou nada ilícito, de fato. Então, para os ministros, não houve justa causa e aí, neste caso, eles mantiveram a decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul que absolveu este indivíduo. E na fundamentação desse recurso especial, os ministros vão além. Eles vão beber nas fontes do Pacto de São José da Costa Rica, da 8ª Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que garantem, além da inviolabilidade do domicílio, garantem a necessidade de proteção da vida íntima do indivíduo, das ingerências arbitrárias do poder público. E ainda mais, ele busca na jurisprudência e nas orientações do Tribunal Supremo da Espanha que elenca requisitos que autorizam essa invasão do domicílio pela polícia. E em um desses requisitos está a livre permissão do indivíduo, do morador, para os policiais entrarem na residência. Por quê? Os ministros também entenderam que se a autorização do morador for viciada, não seria legítima, não seria válida. Então, os ministros, eles também fundamentam essa decisão com a doutrina de Celso Dalmanto, que vai dizer o quê? Que o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, ele excetua a inviolabilidade do domicílio, no caso de flagrante delito, somente quando este delito necessite essa atitude impetuosa, emergencial da autoridade policial. Quando há outro direito fundamental em questão. como, por exemplo, o direito à vida. Então, na baliza entre o direito à inviolabilidade do domicílio e o direito à vida, se sobrepõe o direito à vida. Como, por exemplo, no caso de extorsão mediante sequestro, em que a vida da vítima está sofrendo grave risco caso a polícia não haja imediatamente. Se os policiais, então, estiverem fundadas razões ou suspeitas de que naquela residência ocorra algum desses crimes de tráfico, de armas, que podem ser crimes permanentes, então a flagrância se perpetua, mas que não são graves, ele pode levar essa suspeita à autoridade policial e aí, então, iniciar as investigações, o inquérito policial e levar essas questões até o juiz e aí o juiz irá expedir o mandado, irá autorizar judicialmente este policial para que, então, invada a casa. Não necessita que essa atitude emergencial do policial se aplique nesses casos. O STJ, então, se curvou a alteração, a necessidade de alteração deste entendimento e, na sequência, ainda neste mês, o STF no habeas corpus 138565 decidiu por anular o processo justamente porque os policiais haviam invadido o domicílio sem a devida autorização e também, por outras razões, eles decidiram por anular o processo e trancar a ação penal. Então, esse foi o novo posicionamento das Cortes Superiores em acompanhamento, aí, as mudanças sociais, as transformações sociais. Então, no meu entendimento, essa decisão do STJ e do STF, principalmente a decisão do STJ, que foi brilhantemente fundamentada, foi decidida com muito juízo. Mas e na opinião de vocês? Foi com juízo? Foi sem juízo? Deixe nos comentários, inscreva-se no canal, acompanhe a gente nas redes sociais e continue ligados no Advise Play. Até a próxima! Tchau! Tchau!